Fui substituído, você viu? Eu vi. Ele ama o tia Giovana. Vem cá com o pai. Não. Vem com o pai. Tô gritando assim com as crianças? Tem que mostrar autoridade, tem que mostrar que você é o macho alfa. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Assustando o Peter. Gi, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo? Tô muito feliz. Não sei se sabe porquê, porque hoje começa nesse exato momento. Fá que amoroso do Eu Fico Louco. Voz global, hein, Gi? Caramba, você viu o maluco só de... Prática, né? Prática. É televisiva, a Gi é televisiva. Gi, um ano atrás a gente sentou lá no meu antigo apartamento. E perdeu a sua virgindade comigo. Ah, ela focou nessa parte. E foi uma bosta. Sentou e gravou a porra do avião, obrigado. Oi. Nossa, que perfume de rico. Não, esse é o perfume pra casa. Só rico tem perfume pra casa. Bando de burguês, safado! Você é a melhor pessoa pra estar no faca amoroso um ano depois. Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa, e um sorriso. Obrigada, muito obrigada. Reforçando que as perguntas do faca amoroso de hoje são do Eu Fico Louco Priver, um grupo que talvez você entre e talvez você não entre. Depende se a gente achar você um fã de carteirinha mesmo. Então, são só pessoas selecionadas. Será que a Gi tá lá? A Gi não tá, porque ela não é. Ela não gosta de mim. É o seguinte, vamos pra primeira. Péssimo. Que louco, tio. A primeira pergunta do faca amoroso de hoje, da Isabela Bueno. Cris, queria saber o que fazer sobre ter um amor pelo meu melhor amigo. Eu conto pra ele ou não conto? Ah, conta. Eu acho. E arque com as consequências? Mas o pior é que... Porque as consequências são aquelas. Eu não sou uma boa pessoa pra falar porque eu nunca conto também. Eu sou péssima, amor de vergonha. Ai, eu também. Eu acho que você tem que ser um ser humano mais evoluído que eu e tem que contar. Porque se você não contar, como é que ele vai saber? Ai, eu te pergunto. Se ele souber, ele não pode se distanciar de você ou dela? Não, mas aí você olha e fala assim, vamos brincar de ser adulto. Se for pra atrapalhar a amizade, meu, como assim? Manda real e fala. Que transa nessa porra. Não, não. Você tem que falar assim, olha, eu gosto de você. Mas se você não gostar de mim... Vai morrer. Eu vou superar isso, mas não quero perder a sua amizade. Não quero que você se afaste, só achando que eu vou te atacar também. Não é assim, né? Isso eu acho escroto. Eu acho como mandar babaquezinha. Boa, manda real. É, eu acho que manda real. Nossa, o que que é isso? Gi, como faz pra esquecer uma pessoa que você já ficou e não quer nada com você? Milena Satellis. Milena, é o seguinte, é... Isso é bem comum, na real. Você beija a pessoa, fica com a pessoa, tem um momento com a pessoa e você começa a criar uma expectativa e a pessoa dá aquela sumida. Aí você fala, ô, Deus. Ô, faz tempo que eu não falo com Deus. Ô, Deus. Mas é... é a vida. É a vida. É a vida. Gente, é a vida. Obrigado. Mas é sério, gente. O mundo tem o quê? Sete bilhões de pessoas? Tem quase oito bilhões de pessoas? Acontece, sabe? É o fluxo do... Já ficou com o cara que sumiu? Como que você administra? É normal. Primeiro você chama a sua amiga, aí vocês escutam umas músicas tristes, aí você dá aquela desabafada. Tô triste, não tô feliz. Porque sofrer faz parte, tem que passar. Exatamente. É bom sofrer, tu comendo um sorvete, eu vou dar sofrida às vezes. Aí depois você vai conhecendo outras pessoas, vai vivendo... Beijando outras bolhas. E todas as meninas do Vila Amigos. Não vai esquecer de cara, esquece. Não vai esquecer de cara. Mas quando você vê, esqueceu. Aí a pessoa passa na sua frente, você não sente nada, você fica... Eu sou Stephanie. Você já superou muitos caras? Sim. Eu não superei muitas meninas ainda. Pra você ver a diferença entre um ser humano evoluído e um... Eita porra. É da cara importa. O que fazer se o cara diz que está namorando, mas ainda fica mandando mensagem pra você? Bloqueia ele ou deixa ele me ver linda e poderosa? Bloqueia-se arrombado! Não, você não tem que bloquear, assim. A não ser que você sinta que você precisa, sabe? É, tá bom. E se ele namora, meu, eu acho sacanagem com a namorada dele. Ele tá conversando com você. É verdade. Quem tá fazendo merda é ele, não é você. Mas em a... Travou. É droga. Pô, você imagina no lugar dessa menina. Eu acho que a gente tem que ser parceira e fortalecer com as manas. Então, é isso. Corta relações e fala, você está sendo um babaca. Não vou te pegar em respeito à sua garota, que deve ser ótima. E você não merece ela. Termina falando assim, vai tomar no seu... Ah, eu acho ótimo também. Manda isso, mano. Manda, fala. Manda, não manda. Fala, fala. Fala, vai tomar no seu... Vai tomar no seu... Ei, que dança. Eu adoro, eu adoro. Eu adoro, eu assisti a malhação e ela não falava a palavra. Aí eu falo, não, fala, fala. Ah, eu não digo. E vai tomar no seu... Ah, como é? Alex, olha, essa eu até me identifico. O que fazer quando você e o seu melhor amigo gostam ou acabam gostando da mesma menina? Se fodeu. É complicado quando você acaba gostando de uma pessoa, aí você fica quietinho na sua. E de repente vem seu amigo e fala, estou gostando dela também. Você fala, cara, e aí o que a gente faz? O que a gente faz? Eu não sei. Eu prefiro preservar a amizade e já deixar claro. Se o cara vai falar que gosta de uma menina que eu estou gostando, eu já vou falar. Que merda. Amizade primeiro. Vamos esquecê-la? Mas, pô, vai esquecer a menina? Melhor. Você acha? Você não acha? Não acho. Aí vai impedir do amor acontecer por causa disso. Acho que tem que deixar claro com a amiga, entendeu? Nossa, você foi tão profunda. O olhinho lacrimejando. Eu falei, caramba. É alergia. Você quer namorar comigo? É alergia a você. Sua víbora. O maluco é brabo. Se você está com uma amiga, sei lá, um amigo seu. E aí vocês gostam da mesma menina. Fudeu! E aí se ele falar, tipo assim, mano, se você ficar com ela, eu vou ficar triste. Porque eu gosto dela. Não, eu ficaria de nenhum. É pra ficar, gente. Nunca ela pergunta é a seguinte. Kevin Rodrigues, vamos lá. O que fazer quando você ainda gosta da sua ex, mas não tem coragem de dizer isso pra ela? Você quer voltar a falar com seu ex-namorado? Eu tô de boa. Nunca nem vi. É, depende de que contexto vocês terminaram, sabe? Se vocês continuam sendo amigos. Às vezes o cara tá criando expectativa que nem existe mais e a menina já tá em outra. Ah, gente, que a gente tinha que tentar de novo. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Ouçam mais os amigos de vocês. 90% das vezes o amigo tá certo. Pode ter ciúmes envolvido na amizade da sua amiga ou do seu amigo? Pode, mas ele tá vendo a situação de fora sem a paixão envolvida. É verdade. O que a gente faz? Gi, a Andressa Carvalho, ela quer saber de você. Como se sair bem no primeiro beijo? Ah, eu demorei muito tempo pra beijar. Você treinava na laranja, no gelo? No gelo eu já fico. Clássico, clássico. Mas não adianta nada. Entendeu? Quer mostrar pra ela como é o primeiro beijo? Eu lancei. Que safadeza. Quando você vai beijar pela primeira vez, muito provavelmente vai ser estranho. Vai ter uma língua dentro da sua boca e você vai falar uai. Exatamente. É um bagulho muito doido. É um sashimi lá mexendo. É um gosto diferencial. A chiclete ajuda. Fica mais da hora. Gente, primeiro, não vai ser o meu, né? Nunca vai ser bom. O meu foi uma merda. Você não foi bom? O meu foi ótimo. Oxe. Juro. Eu tava lá com um menino, né? E aí, tipo, eu queria muito beijar ele. Só que ele não vinha me beijar. Não tem atitude. É, fala que não tem atitude. É, aí eu praticamente olhei pra cara dele e falei, me beija. Aí ele foi, tipo, me beijar. E quando ele veio me beijar, eu falei, não, 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 eu nunca fiz isso. Mentira. Juro. Você deu um fora? Não, eu não dei fora, não. Mas eu fiz um drama. Vai ser, beijou ele depois. O que a gente faz? A Cíntia Barreiro quer saber como dar um fora em um boy que é super legal com você. Faz tudo por você. Mas ele quer algo com você. Porém, você não quer nada com ele. Então, como que você vai dar o fora naquele cara que tá sempre com você, sempre amigão do lado? E isso é bom pra mim. Eu vou ouvir bem, porque eu já tomei, né? Você sabe que a minha vida foi desgraçada na adolescência, eu não queria prestar atenção nessa. Só fala, ó pegador do Vila Mix aí. Aquele bagunça aqui. Provavelmente ele é muito seu amigo, né? Do jeito que ela disse que ele é legal. Elogiou muito, mas quando elogia demais também dá uma pena. Porque você fala, puta, quanto mais a menina elogia, mais coitado o cara tá. Eu não tenho uma ofensa maior do que essa, né? Eu tenho uma técnica muito boa pra você. Primeiro, é você soltar pequenas informações que ele vai pescar que você não é afim dele. E aí, preparado? Ai, migo, um migão, tá ligado? Nossa. Um irmãozão, sei lá. Você concorda com isso? Aí você fala, nossa, eu tenho um crush nesse boy, assim. Essa já dá a entender. Pra isso é que nós estamos aqui, não é? Pra falar, não, ela me vê como amigo. Você chega e fala, não, porque eu tô gostando de fulano, nossa, mas... Chegou a hora de decidir. Começa a contar de outro cara. É cuzão? É, mas o cara já vai se ligar na hora. Vai tomar no seu... O que fazer quando você tá afim de dois caras? Pega os dois. Beijo, Esther. Eu acho. Respostas rápidas. A Bruna Rodrigues. O que fazer quando você tem dedo podre pra boys e não dá certo com ninguém? Nada. Você vai continuar tentando achar alguém legal. Até achar. Beija mesmo, garota. Não sei, pega. Pega geral. Raya Oliveira, como pegar a morena que só te ilude? Se você sabe que ela só te ilude, vai pra próxima. Da Letícia, hein? Manda. Eu gosto de um menino do meu colégio, só que ele tem fama de pegão. E pediu pra ficar comigo, mas eu gosto de você. O que que eu faço? Oxi. Manda inbox. Manda inbox. Manda inbox. Não perdoa ninguém. Não, não. Eu dei a solução pra ela. Mas dei a solução pra ela. Uma das mais curtidas. Deixar ela ensaiar justo. Cris e Gi, vocês já se pegaram? O pessoal quer saber? Eles ficam prospectando ali, falando nos comentários. Vamos ver a próxima aqui já. Próxima? Eu fui em um show e lá eu dei de cara com o namorado da minha melhor amiga pegando outra garota. Devo contar pra ela ou não? Porém, ele pediu para que eu não contasse. O que que eu faço? Estou desesperada. Conto ou não? Beijos, Gi e Cris. É o seguinte, eu vou... Olha, eu fiquei dividido também. Eu vou criar dois cenários. Os dois vão dar merda. Dois cenários pra você. Se você contar, é capaz de ela não acreditar ou ela ficar magoada na hora. Enfim, ela vai querer deliberar a situação. Vai perguntar pra ele. Enfim. Agora, vamos supor que depois ela descubra de outra forma e descubra que você tá sabendo e não contou pra ela. Eu acho bem pior. Aí vai dar uma merda real. Já avisei que vai dar merda isso. Conta. Eu acho que tem que contar. Eu acho que se fosse eu no lugar dela, eu gostaria que me contasse. Eu acho que eu também gostaria de saber. Eu acho que eu contaria pros meus amigos. Você fala demais, amigo. Na verdade, é engraçado. Quando a gente se bota no outro lugar, parece que é mais fácil, que a gente é mais compreensível. Mas na hora que a situação acontece... A gente tem que tomar atitude, a gente fica nervoso. E daí? Só que você já percebeu que o Fá que é amoroso? É a mesma coisa que eu falei, o negócio da paixão. A gente tá vendo o cenário de fora. É vivendo que se aprende. É, a gente tá vendo de fora. E como a gente tá vendo de fora, é muito mais fácil pra mim, pra Gi, opinarmos em cima desses causos. Então, eu acho que conta. É porque a gente também não conhece as variáveis, né, dessa história. E sem variáveis, fica muito simples. É verdade. Conta. Mas não me comprometa. Deixa o like no vídeo e a gente se inscreva no canal. É nóis. Tamo junto. Enquanto já vai falar, se inscreva no canal da Gi, mas a Gi é... Liga a TV que você vai ver a Gi. Essa é a Gi. Muito obrigado. Sejam boas pessoas. Deixa eu pensar. E... Tomem água. E sabe o que eu vou falar? O quê? Hashtag louco dois. O quê? O quê? Hã? Alguém viu até a hashtag que ele jogou aqui? Gente, é isso. Muito obrigado por junto. É nóis. E... Tchau, né? Tchau, tchau. Tela final. Agora eu tenho uma tela final. Videozinho. Ela sabe. Ela sabe já. Vou aqui no meio. Vou deixar ela aqui. Ela sabe. Agora eu sou muito requisitado. Se vocês quiserem ir pra Disney comigo, tá na descrição. Se vocês quiserem adquirir meu primeiro romance, tá na descrição. E se vocês quiserem saber mais desse projeto musical, sigam nas redes sociais. Eu quero saber. A gente vai pro estúdio agora. Vamos ouvir lá? Tá foda.